Tato Sabe, Contato Espírita Olá amigos da TV, Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Uma vez o grande filósofo Santo Agostinho disse que sobre o tempo ele sabia o que era, mas se alguém lhe perguntasse para explicar ele já não sabia mais. Talvez o grande filósofo estava referindo que a definição, o conceito do que vem a ser esse enigma até para ele era complicado. E para nós também, nós meros mortais, como podemos definir algo assim? Mas a questão de hoje não é definir sim o tempo e tentar encontrar uma maneira de como podemos viver sem a pressão do relógio, essa pressão que nos escraviza tanto todos os dias. Podemos imaginar que o tempo, mesmo não sabendo defini-lo, rege nossas vidas. É através do tempo que podemos marcar uma viagem de avião, podemos marcar uma consulta num consultório médico e assim organizar nossos horários. E Stephen Hawking, talvez baseado nisso, é que disse que o tempo foi ou é uma quarta dimensão. Como assim? Através das três dimensões que nós temos geograficamente, podemos localizar qualquer coisa. Por exemplo, a minha cabeça está a 1,80 do chão, a 3 metros daquela parede e a 1,5 metro da câmera. Então eu consigo localizar a minha posição do meu corpo, da minha cabeça. Mas em que tempo, que horas que ela estava aí? Ela está aqui agora, mas sabe que daqui 20 minutos ela estará? Então o tempo é assim um posicionador, um quarto fator de localização, a quarta dimensão, segundo Stephen Hawking. E isso reflete quanto ele é importante para nós. Mas eu imagino que se nós estamos escravizados com o tempo, é porque não estamos sabendo lidar com ele, organizar nossa vida. André Luiz, para Chico Xavier, disse uma vez que o tempo, tendo no dia 24 horas, deveria ser dividido em três partes. Oito horas para o repouso, para o sono, apesar do Chico dizer que quatro horas já bastava para ele, mas oito horas para o sono. Oito horas para o trabalho e oito horas para o lazer, para outras atividades particulares. Assim poderíamos organizar. Mas parece que nós somos teimosos em sobrecarregar nosso dia. E muitas vezes eu escuto pessoas inteligentes dizerem, ah, acho que Deus fez o tempo, o dia é muito curto, deveríamos ter 25, 26 horas de dia. Mas se Deus falasse, tá bom, filhos, eu vou dar 25, 26 horas para você. Não há dúvida nenhuma que no dia seguinte, a partir do dia mais longo, nós já começaríamos a sobrecarregar ainda mais nosso tempo e viver nessa escravidão. Vamos tentar entender, pessoal, também que Gandalf, o branco, nas minas de Moria, ainda cinzento, disse para Frodo o seguinte, que ele não fosse tão precipitado em julgar a vida e as pessoas, ou com o tempo que ele tem na Terra para fazer aquilo que quer, mas sim usar o melhor possível o tempo que ele foi determinado. Cada um de nós tem um tempo na Terra. Quando nascemos, está bem quase programado o dia da nossa desencarnação. E esse tempo é suficiente para fazer nossas tarefas, nossas obrigações, como missionários ou tarefeiros aqui. E tudo isso reflete num bem-estar emocional, psicológico de todos nós. Mas com tantos pensadores, com quem que a gente deve ficar? Eu acho que eu vou ficar com o Chico Xavier, que disse para a gente algo muito importante, que a pior coisa para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido. O que será que ele quis dizer? Será que ele quis dizer que não aproveitou bem o tempo durante o dia e deveria sobrecarregar ainda mais? Não, pelo contrário, que nós deveríamos dar mais valor àquilo que ajuda a nossa moral a crescer, ajuda o nosso entendimento sobre a vida e sobre as leis de Deus, aplicando o nosso dia a dia no tempo e viver melhor. Vamos fazer o que é importante com a nossa família, com o nosso trabalho, conosco mesmo, para que quando desencarnarmos e não termos mais o corpo físico, termos a vida porque essa nunca nos será retirada, não termos essa dor, essa consciência de perdemos o tempo. E perder tempo não significa que não tínhamos o suficiente, mas sim que fizemos mau uso dele. Tenta você organizar sua vida melhor, agora com a pandemia, talvez organizar mais o dia na sua casa, mas quando voltar tudo normal, que não volte tudo do mesmo modo como estava, que volte um normal melhor, um normal mais equilibrado, um normal mais consciente do tempo que nos é determinado. A vida é perfeita, nós somos imperfeitos e não compreendemos a perfeição de Deus. Vamos tentar nos esforçar mais para termos no relógio um amigo, um aliado e não um escravizador. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.